Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu vou mostrar para você os carros mais raros que eu tenho aqui no Forza Horizon 5. Esses carros a gente só encontra ou nos eventos sazonais ou no leilão. Começando com esse AMC Javelin. Esse aqui é o raríssimo ATS GT, carro muito bonito esse aqui. Esse aqui é o Audi RS7 2021, carro muito bonito e anda bem no modo online. Esse aqui é o Audi RS e Tron, eu estou mostrando todos os carros que nessa data não estão no leilão, beleza? Esse aqui é o Bentley Turbo R, esse carro aqui só apareceu uma vez se eu não me engano. Esse aqui é o Cadillac Limousine, mal cabe na câmera aqui para visualizar esse carro, muito grande ele. Esse aqui é o Cadillac CT5V, ainda dá tempo de pegar esse carro e eu postei no canal aí como que você faz para pegar ele. Então fica ligado e já se inscreva para você não perder nada. Esse aqui é o famoso Speedster, se eu não me engano esse carro aqui ele utiliza a plataforma do Jaguar e ele só apareceu apenas uma vez para resgatar ele. Esse aqui é o carro de rali elétrico, hashtag 6, tá? Da Xtreme. Esse aqui é o mais raro que eu procurei lá no leilão, os outros é fácil de encontrar, agora esse aqui é o mais difícil. Esse aqui é o Ford Wagon, favorito aí da galera que gosta de jogar o Forza Horizon 3 por causa das praias de lá. Essa aqui é a Ferrari SF90 Stradale, a maioria desses carros aqui você só encontra no leilão ou se você fizer os eventos sazonais que eu sempre estou postando aqui no canal. Então já se inscreva para você não perder nada. Essa aqui é a Ferrari California T, carro muito bonito e muito raro também, raramente aparece lá no leilão. Essa aqui é a Ferrari do Darius do Forza Horizon 1 599XX, esse carro aqui tem uma manobra muito boa, cara, recomendo demais. Essa aqui é a Ferrari 512 TR, nesse momento ela está em falta lá no leilão, mas ela pode aparecer na casa dos 20 milhões. Deixa aí nos comentários qual desses carros que eu mostrei você tem aí, qual que está faltando na sua coleção. Essa aqui é a Ferrari 250 GT, até fiz uma versão dela de rali e ficou até bom, tá? Um carro que dá para aproveitar até no rali. Ferrari F8 Tributo, direto esse carro aparece no evento sazonal, só que nesse momento ela ainda está em falta lá no leilão. Esse aqui é o Commodore e lembra muito os carros BR, né, velho? Ele é muito bonito e se eu não me engano ele só apareceu uma vez, é um carro muito raro no leilão. Esse aqui é o Honda NSX RGT, carro muito raro, ele aparece direto nos eventos sazonais, só que como ele é um carro apelão na classe A e S1, ele falta muito no leilão. Esse aqui é o Runiga Focus lá do Forza Horizon 4, esse aqui Horizon 3 também, a ilha, né? Esse carro aqui é muito raro, mano, carro muito bonito e ele apareceu só uma vez, então vai demorar para ele aparecer no leilão de novo. Esse aqui é o Itaul Design 01, muita gente gosta de correr com ele, tração traseira, né? É um carro que direto ele aparece também, mas é muito requisitado, então falta muito no leilão esse carro. Esse aqui é o Koenigsegg Agera, apareceu só uma vez, carro muito raro, esse aqui é difícil de pegar também, viu? Tem que ficar muito tempo no leilão até aparecer um desse aqui. Esse aqui é o 03+, tá? Esse aqui não é um modelo de corrida, é um carrinho muito bonito, tem muita manobra, mas pecou na velocidade. Esse aqui já é o Hashtag 100, tá? Modelo de corrida mesmo, carro muito bom de manobra, mas o pessoal esqueceu de colocar potência nele. McLaren 7.5LT ainda tá em falta, hein? Achei que esse carro aqui ia flopar, mas é outro carro aí que o pessoal não tá encontrando no leilão. Essa aqui é a 650S Spyder, tá? Não confunda essa aqui com a Coupé, é bem parecida. Agora essa aqui é rara e é um carro muito rápido no modo online e classe S1. Essa aqui é a Mercedes AMG GT S, ela chegou aí pra gente recentemente, é um carrinho bom no modo online classe A, mas não chega a ser um carro top. Esse aqui é um MG6 X-Power, outro carro que chegou aí prometendo ser um carro bom, competitivo, mas deixou um pouco a desejar, mas é muito bonito. Esse aqui já é um modelo de corrida, Hashtag 20, muito bom de manobra, tentamos nerfar ele a manobra pra colocar potência, mas não deu, cara. Cara, esse aqui, se eu não me engano, é o mais raro que tem aqui, só apareceu uma vez, bastante querido, mano, esse Mini aqui tem motor elétrico, tá? Esse aqui é o Mitsubishi VR-4, um carro muito bom aí, eu acho que já teve desse carro aqui no Brasil, mas eu não gosto muito do design dele. Esse aqui é o Morris Mini, do update cansado da Donut Media aí, que não chegou nenhum carro top pra gente. Esse aqui já é o Minor, outro carro do update da Donut Media, cara, eu achei muito nada a ver isso aqui. Cara, esse aqui é o Neo EP9, eu achei que esse carro aqui ia flopar, mas eu olhei no leilão nesse exato momento, eu não achei nenhum lá, então vamos colocar ele na lista de raros. Nissan Z, que chegou aí recentemente pra gente, no comecinho do ano, carro muito bonito, né, e raro no leilão. Nissan GTR Nismo, esse aqui o cara tem que ser rápido pra pegar ele no leilão, cara, eu tinha um monte desse aqui, eu queria mais um e não consigo pegar. Esse aqui é o Nissan Sentra, outro carrinho que chegou recentemente pra gente aí, às vezes aparece num leilão barato na casa de 8 milhões, quem quiser só ficar lá um tempinho. Esse NABU aqui a gente pode considerar ele como raro, porque é um carro que tem poucos no leilão, e os que tem lá é na casa de 10, 15 milhões. Pagando em zonda da Orion, ele tá no leilão, tá? Eu vi jogadores aí comentando que conseguiu, se você conseguiu pegar esse carro aqui, comenta aí pra me saber também. Esse Pio aqui, ele apareceu apenas uma vez pra gente, o pessoal gosta de colocar turbo anti-lag nesse carro aqui, ele fica doido. Esse carro aqui apareceu apenas uma vez, esse carro aqui, mano, ele me lembra um filme de terror, que passava no SBT, só que eu esqueci o nome. Esse carro aqui, ele apareceu no evento sazonal do mês passado, no evento de rali, é um carrinho que eu vi jogadores colocando ele na classe A, tá? Corrida de circuito. Esse aqui é o Porsche GW, quem gosta de correr com o RWD na classe S1, esse carro aqui é bom demais, mano, ele é muito bonito e rápido. Esse aqui é um 356, é um clássico, né? Quem não tem esse carro aqui, tá louco no leilão, principalmente quem é fã de Porsche, ele é muito legal. Esse aqui é um Porsche 556A, esse design aqui é de um super tirante da Hot Wheels, que vale mais de mil reais. Esse aqui é o GT3 RS 2021, um dos poucos carros que dá pra você colocar o turbo anti-lag e não altera e só melhora o desempenho dele. Esse aqui é o 917, hashtag 23, esse carro aqui é bonito demais, cara. Esse aqui não pode faltar na garagem de quem coleciona carros da Porsche. Esse aqui é o Polêmico Speed, esse carro aqui, quando entrou o update com transmissão de drift, ele foi pra classe A. e destruiu lá no modo online. Esse aqui é o Clio 2016, um carro conceito aí, semi-pista, entre aspas, né? Renault Clio 2010, o edição Forza desse carro do Horizon 4, é muito bom, tração dianteira. Esse aqui é o Megane 250, carro lá do Forza Horizon 4. Se fosse a AWD, ia ser muito bom, mas ele é um FWD. Sierra 700R, é esse carro aqui que eu vi um cara colocando em corrida de circuitos, acho que foi na classe B. E esse carrinho aqui fez um temporal lá, tá? Mano, o lendário Subaru 22B ainda é um carro raro lá no leilão, tá? Esse carro aqui, eu achava que ele flopou, mas não flopou, não. E esse Subaru aqui, mano, nem parece que é um Subaru. Esse carrinho aqui é recente, tá? Um carrinho bom no Rally, mas só que é muito raro porque ele é recente aí nos eventos sazonais. Esse aqui é o Subaru Legacy, será que ele copiou a Mitsubishi ou a Mitsubishi copiou ele? Deixe aí nos comentários pra eu saber. Esse aqui é o Toyota MR2 1995, o design desses carros é top, né, mano? Esse aqui é uma T37, mano, tentei buscar esse carro aqui num leilão muito raro, tá? Como ele é um carro que tem uma pegada BR, o pessoal gosta muito dele. Esse aqui é o TRD Pro 2019, pra quem gosta de correr lá nas dunas. Esse carro aqui tá raro no momento. Esse aqui é outro modelo bastante querido aí pela galera BR, né? Esse carro aqui é da hora, mano. Infelizmente, não é tão competitivo, mas pra brincar no modo campanha aí é muito bom. Esse aqui é o Xpeng P7. Esse carrinho aqui é legal, hein? Se eu não me engano, ele é um carro elétrico, né? Não, dá pra ver que é elétrico sim. Mano, então é isso. Esses são os carros mais raros que eu encontrei até o momento. Lembrando que tem outras listas aí do canal. E conforme o tempo vai passando, eu vou trazer outros modelos pra você, beleza? Então já se inscreva pra você não perder nenhum desses carros raros e os próximos que vão chegar pra gente. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.